Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui na Master Liga, beleza? Agora vamos jogar ali a 4ª rodada contra o Heroku Zomelo, depois vamos jogar com o nosso novo rival, né? Ah, não é mais novo não, mas tudo bem, vamos falar assim porque ele veio depois do Bayern de Munique, né? E depois vamos jogar contra o nosso antigo time Roda JC, né? Antigo time porque, ah, eu jogava antes com o Roda JC no PES 2013. É, eu gostar bastante de jogar com ele na Master Liga, né? Mas, na época eu não gravava, né? Mas, eu falo do meu antigo time porque ele foi o time que vai deixar muito nostálgico, vai deixar muito, como que fala? Ah, sei lá, vai deixar uma lembrança muito boa, tá ligado? E é um time muito nostálgico pra mim. Então, Roda JC pra mim vai ser sempre um time da hora, beleza? E também, no próximo vídeo vamos ter o FF Champions League, Vitesse, só Vitesse, velho, e Bahia de Munique também, velho, pela Copa Holandesa, mano. Próximo vídeo acho que vai ser o melhor da temporada, velho. Por enquanto, vai ser o melhor da temporada, mano. Vamos ver, vai ser outras emoções. Espero ganhar os três, né? Então, vamos lá, então. Quarta rodada agora contra o Iracos ao Melo, beleza? Vamos lá, então, velho. Partiu. Fazer a formaçãozinha aqui, né? Hum, Nesthal tá ruim. Santana também. Bota uma tip, né? Bem de boa aqui. Deixa eu botar o Zabaleta. Hum, Zabaleta finalmente vai estrear, hein? E o Fafone ainda continua ruim, cara. Ai, ai, meu Deus. E pra variar, mano, pra variar, o Frey ainda continua, velho. O Frey ainda continua e tá difícil de jogar assim, mano. Mas não vou ficar... Acho que eu vou esperar o Frey parar pra continuar mais tarde aí. Não. Aí não, né, velho. Tá, mas aqui eu boto mais louco. Mais louco eu vou deixar no lugar do Barnetta, velho. Beleza? Tem o Jones aqui, o Pasquale e o Goretto também. Então vamos lá, velho. Partiu. Primeiro jogo aí dos vídeos. Vamos ganhar, cara. Porque... No vídeo passado eu empatei ali, mano. Eu não sei se foi por causa do Frey, não sei se foi por causa de costume, né? Tá, mas vamos ver. O vídeo vai descobrir agora, é isso, mano. Vamos lá. E a bola já rola. Colocou-a nos pés do adversário. Runtelar já, velho. Ih, rapaz. Mal começou o jogo, hein. Aí sim, moleque. Outro. Monstrão. Runtelar. Runtelar já. Fala Runtelar. Runtelar, monstro, velho. Isso aí. O goleiro ali ficou triste, né? É isso. O chão caiu no chão. Daquela corridinha básica, já bateu pro gol, mano. Um deu... Os caras cedaram o carrinho, ó. Mas tá lá. 1x0 pra nós. É um minuto e 44 segundos do jogo, velho. Acho que foi o gol mais rápido da Master League, né? Se não me lembrar. Vamos lá, velho. Regatinho. Tá lá, mano. Virou, bateu, é gol. Assistência do Zabaleta, eu acho, hein. Vamos ver. Assistência do Zabaleta, galera. É isso, hein. Estreando já, mandando sua assistência aí. Primeiro tempo ainda, hein. Só balaço pro gol, filho. Oito minutos. Oito minutos de jogo, né, se eu falar a verdade. Vamos lá, vai continuar aqui. Próximo jogo é... Outro Ajax, né, velho. Pode dar mole, não. Nosso rival aí. Nossa! Ah, tinha que ser gol, velho. Que passe aí no torregatinho, mano. Que visão, mano, na moral. Boa, Hilder Brand. Aí sim, hein. Tá ficando bem hoje. Olha só! Olha, tá voltando ainda, mano. Só foi elogiar, caraca. Se eu tomo esse, hein. Caraca, xingolaço. Só quer jeito. Vamos lá. Matuidi, tá bom, tá bom. Mas só toma aquele gol lá, essa trava, hein. Caraca. Que isso. Gatinho daqui mesmo? Tá lá, mano. Não tem jeito, velho. É o camisa 10 do time, velho. Melhor jogador, mano. Por enquanto, né. Da partida, velho. Isso aí. Passou por dentro ali, driblou. Passinho, mano. Tá lá. Segundo gol na partida, aí. 3 a 0, mano. Fora os espaços que ele tá dando, né, velho. O espaço que ele tá muito top, pra namorar. Nossa, eu nem vi essa, hein, mano. Pau, 8. Caraca, hein. Clemens, ah. Deixa eu tô também, Clemens. Vamo lá, velho. Bateu, Rontelar. Rigatinho. Ah, quase rastrique, mané. Caraca, Rigatinho tá querendo o jogo, hein. Tá querendo o jogo, mano. Olha esse ataque, como é que tá o monstro, hein. Aí sim, mano. Nossa, mãe. Caraca, velho. Rigatinho tá monstro, velho. Rigatinho tá monstro, velho. Johnny! E tal o nome dele. De Rontelar para Johnny. Rontelar viu que não tinha jeito, não tinha como bater. Mas eu acho que foi um espaço ali pra passar pro Johnny, velho. Tá lá, velho. 4 a 0, hein. Aí sim, mano. Aí sim. Eu botei o Johnny no lugar do Paia, galera. Vai ficar melhor, né. O Paia tá meio cansadinho já. O Paia não tá meio... Não tá desenvolvendo bem no time, né. Mas... Quem sabe com o tempo ele vai... Vai melhorando igual o Barnetta ou... O Tiarito também, né. Olha só. Que isso! Caraca! Acho que nem que teve a intenção de cabecear, velho. Acho que ele meio que tocou no ligado de cabeça. Ah, sei lá. Olha o Johnny de novo. Olha o amigo que tá surgindo. Nossa, isolência. Demolito demais. Mas tá bom. Tinha desenvolvendo bem demais, cara. O ataque tá insano, cara. Se fosse para fora então, velho. Tinha acabado pra ele já. Era 7 a 0. Nossa, que isso, hein, velho. Que isso, Rigatinho. Para, mano. Para que já tá feio, mano. Para. É louco, hein. Rigatinho. Uou, quase o hat-trick no finalzinho. Tá bom, 4 a 0. É um ótimo resultado, velho. Ótimo resultado mesmo. Isso aí, ó. Cumprimento do seu adversário. Sem drama, velho. Vamos lá agora, velho. Segunda partida do vídeo aí. Eu agora contra o Ajax, mano. Vai ser muito bom. Inclusive, brigando de 2 a 1 ali. Fora o Jc vai ver contra o Bayern, né. Daqui a pouco. E vamos ver. Não é que o Bayern peca. Vai ficar um pouco distante da gente, né. No final da temporada, não tem a mesma treta que a gente sempre tem. De enfrentar o Bayern, né. A gente sempre, sei lá. Ah, pra gente ter uma tranquilidade, né. E não ficar dependendo do Bayern pra te ganhar a liga. Ó, foi temporada. As últimas duas temporadas, né. Vamos lá. Isso aí, o Bayern ganhou o Roda Jc, né. E o Porto ganhou PSV de 3 a 1. Isso é importante falar aí do Porto, né. Mas... Eles vieram da segunda divisão e é um time bom. Eles só não vieram antes por causa da gente, né. Beleza, aqui. Fux evoluiu. Tá, precisão de passe longo. Ok. Cuidado de goleiro. Ô, Matip evoluiu o equilíbrio. Ah, essa balita evoluída aqui. Essa balita nem é muito boa, né. Mas... Principalmente do lateral direito. É isso aí, cara. Vamos lá, a próxima partida agora contra Jax. Assim, insanaço. Depois de ver o quanto o Roda Jc, ok. Vamos lá, então, cara. Nosso segundo rival aí. Chamado Ajax. Esse time chatinho aí. Como é que a gente ganha, hein, cara. Vamos lá. Santana. Matip. Quem bota no lugar do Clemens, velho? Marre louco, sério. Tá, então eu vou botar o... A água tá mais louco, então, velho. E no lugar do coisa, bota o... Paia. Paia ou Pascualha? Bota o Paia. Como que ele vai se... Vai se intronizando, gente. Mano, eu quero saber quando que o Farfuna vai voltar, mano. Só isso. Beleza. Beleza, mano. Vamos lá, então. Volta, Farfuna. Hashtag Volta Farfuna, galera. Nossa. Já vai, hein. Já vai, hein, moleque. Já vai, hein. Tá lá, hein. 1x0 em cima da Ajax. Que time chato aí. Vamos lá, velho. Vamos continuar. Que? Fazer gol em isso. Tá sendo nosso forte agora, cara. É isso que é bom. Abrir o placar. É a melhor coisa que tem. Vou ficar tranquilo. Entendeu pro zagueirão ali, ó. Derrubou o goleiro ainda. E tá lá, velho. Olha o Devahel, né. Já abri que era ele. 1x0, velho. Gol do Runtelar. O clássico. Vamos lá. Do Runtelar de novo. Uh, quase no ângulo, velho. Quase. Mano, Rigatinho. Chega, cara. Chega, velho. Que isso. O cara tá abusando dos dribles, cara. Não. Caraca, Bojan de novo, mano. Cara, que esse cara se me pegou em nós. Droga. Pancadaço também. Não tinha como. Caraca. 1x1, galera. Vou buscar aí. Não sei nem como. Então, vamos lá, velho. Assim, eu esperava. Pra mim, eles faziam alguma coisa. Mas graças. Sempre fazem graças. Brigar. Ou cruzar. Mas é louco mesmo. Nossa, demorou demais. Que isso. Botei pra... Nossa. Se vai, moleque. Vai. Ah. Droga, mano. Tá bom. Rigatinho. Nossa, o goleiro tava lá já. Paiê, mano. Paiê, vamos fazer, paiê. Tá na hora de deixar o teu, filho. Boa, boa. Beleza, ela terminou o primeiro tempo aqui, mano. Tá tenso, cara. Tá tenso demais. Vamos buscar o resultado aí, porque é o mais importante, velho. E vamos ver como é que tá aqui, ó. O Bayern de Munique já vai ganhar ali, né. De CSKA, de 2x0. O ITS tá empatando de 1x1. Beleza. E vamos olhar pra gente aqui também, cara. Que a gente tá pensando no resultado aqui, mano. Por mais deixar, mais deixar o... É, mantendo o Bayern, né. Em posição onde isso foi ficada pra gente. Que é bom. Rigatinho. Mentira que tô pra fora, cara. Tô sentindo que a gente vai empatar esse jogo aqui por causa disso, cara. O deep é direito, cara. Que isso. Vamos lá, gente. Vamos, vamos... Virar esse jogo aqui, mano. Tá lá, gente. Boa. Passou errado. Regatinho. Tá lá, moleque. Regatinho, ó o nome dele, mano. E é isso, mano. 2x1. Virada aí em cima do... Virada não, né. Eles querem empatar. Tá bom, 2x1. Tá difícil, mano. Os caras... Deixam fazer gol de jeito nenhum. Pessoal, acho que o regatinho tá bem apresentado ali. Eu consegui... Tocar pra ele e bater pro gol, mas... Vamos lá, pode baixar o braço, homo, cara. Pode cruzar os braços, não. A gente tem um jogo... Muito jogo pela frente ainda. Vou botar o Jones de novo, cara. Aí eu não tô rendendo nada, cara. Pessoal, eu vou botar a bola. Pessoal, eu vou botar a bola. Ah, eu vou pro Paia. Olha lá, Paia. Ah, agora que eu vou te tirar, mano. Agora que eu vou te tirar, tu faz gol, né, velho. Desencanta então, pelo menos. Aí você me ferra, né, Paia. Sacanagem tua também, mano. Caraca, moleque. Boa. Mas valeu mesmo assim pra ele. Jogou pra caramba, cara. Mas não rendeu. Muito, né, velho. Não tá rendendo muito daquilo que eu tava pensando, mas... Marre louco, tio. Marre louco já fez um gol no ângulo no vídeo passado. Não. Colheraço, Nestal. Caraca, velho. Tô novo o Elton, mano. Tô sentindo que tô novo o Elton, velho. Ah, mas eu tô sentindo, né, velho. Olha isso, cara. Tá fim de jogo, garoto. Tá fim de jogo. Como que eu isolei, mano. Mas tá bom, velho. Legida já deixou dele também. Paia deixou dele também. E o Hunter lá deixou os seus 3 minutos, cara. Olha o novo Elton. Elton branco, mano. Elton branco e alemão. Isso aí, cara. Vamos lá pra última partida agora contra o Roda JC. E foi difícil pra caramba, cara, esse clássico aqui, velho. Como assim? O Badminton ganha de 3x0. O Vitesse ganha de 2x1. Roda JC e PSV jogam a noite. Melhor jogador da partida ruim de ter lá. Com um gol e uma assistência. Tá com 5 aí na temporada, velho. Isso é ótimo, velho. Vamos lá, então. Beleza, galera. Última partida aqui agora. Viu contra o Roda JC. Sexta rodada. Dá um save aqui, né. Estamos ali com 3 vitórias consecutivas, como vocês viram. E vamos tentar, vamos terminar, tentar, pelo menos, terminar essa temporada invicto, cara. Porque no passado, no passado, é, no passado, separado passada, o Vitesse acabou com a nossa invencibilidade, cara. E, pô, fiquei muito triste, cara. Porque dava pra gente levar, mano. Beleza? Deixa eu ver aqui a classificação da liga. Nossa, o Porto tá logo ali atrás de mim, né. O Badminton que tá em quarto, com 10 pontos, 18 pontos. Tá 3 pontos atrás da gente. Tô vendo que o Porto vai entrar na briga também, cara. E isso é bom, é bom. Quanto mais concorrência, melhor, velho. Beleza, já tá sentado lá em 15º. Tá de boa, então. Vamos lá, então. O cara partiu. É nóis, velho. O jogo agora contra o Roda JC. Talvez seja fácil, né. Porque o Roda JC não é tão bom, calma mais. Agora o Robert está de fora, o Capitão aí. Bato o IG, boto os Jones. Fafano tá fora de novo, cara. O que tá acontecendo contigo, Fafano? Tô entendendo, cara. Vai entrar o Pae aí de novo. Vamos ver. Bom, pelo menos eu consigo fazer o gol, né. Tem que dar um crédito pro cara aí, mano. Beleza. Vamos lá, então, velho. Muita agilidade pra um homem só, velho. É muita agilidade pra um homem só, cara. Mano, certeza tu vai ser o melhor jogador da temporada, velho. Certeza. Caraca, hein. Que partida faz hoje o Rigati, mano. Meu Deus do céu. Regati, monstro, regati mito, tudo faz. Só sei que é o Regati, velho. Não tem jeito, cara. Tá lá, um a zero. Aos seis minutos. Como disse, abriu o placar, cedo a nota ser nosso forte. Agora entrou na área. Ai. Boa, velho. Rutelar é o nome dele. Não sei se foi o Jones ou o Pae que tava tentando chutar ali. O dores palmou e deu rebote ali. Por Rutelar, velho. Foi o Pae que tentou. O Jones foi o Pae. Tô bateu com o pé... Com um passo externo do pé. Conta lá, leu a jogada, sabia que o cara ia passar por baixo. E bateu por cima, mano. Tá lá. 2x0 pra nós. Olha só, mano. O Rigatinho tá afim de jogo, mano. Caraca. Tá com muita sede ao pote. Caraca, hein. Pancado, mano. Não tinha pro goleiro, não. Nossa, golaço. Valeu, Pae. Que assistência também, velho. Já desce aí, mano. Foi o que assistência, hein, velho. Caraca. Olhei no mapa. Só. Pra mim, ele tá impedido ainda. Ó, o goleiro tava viajando também. E nem pulou. Não tinha como, né, velho. Mas tá lá. 3x0. No primeiro tempo de novo. Já leva 2 gols do Rutelang, velho. Clemens! Caraca, velho. Caraca, velho. Pra melhor cabecear. Foi a lenda da minha expectativa. Mas tá bom, velho. Que chutaça, hein. Pae, gol! Tá lá, mano. Pae, finalmente se enquadrou com o time, velho. Finalmente, hein. Like a Farfã, hein. Bora lá, mano. 4x0 aí. Ai. Ai, quem tá... Quem é que tava dando? Ah, era o Richard, né. Ai, Richard. Segura aí, Richard. Tava com vontade... Tava com saudade da... A goleada, né. Isso aqui é pra tu, então, mano. Segura a goleada aí, mano. 4x0. Pode esperar que tem mais, mano. Tem mais. Pode ter mais um, pode ter mais dois, mas vai ter mais. Com certeza vai ter mais, mano. Quer ver? Quer ver? Ah, quase. Calma aí, calma aí, vai ter mais. Não! Olha só, velho. Fluin? Fluin? Fluin não, Fluin. Futaça, hein, mano. Nossa, que... Não, aqui o Nestao tá jogando bem demais aqui, velho. Que goleada, assim. Fala, me ligando mais. Não, 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 não. Boa! Boa, velho! Quem foi na frente ali? Caraca! Foi o Fux, mano. Salvou. Caraca! O cara pegou o rebote ali, e aí o... Pois eu ia salvar de novo, o Jones. Mano, que time é esse, cara? Clem... Ah, tá bom. Ih! Ih! Que isso, velho! Ah, eu costumava fazer esse gol no rumo a Estrelato, cara. Só deixava o cara me carregar, mano. Caraca! Tranquilinho esse gol, velho. Eu tava jogando pra frente, só. Não, eu deixava pra frente. Tava deixando o cara me carregar ali, ó. Tava me segurando a marcação. Sabe por quê? Isso é um bug do Playstation 2, cara. Porque o problema é que você faz isso. Você não corre com o R1. E mais ninguém vai te marcar. Só vem apenas um jogador. Esse jogador, esse cara aí, ó. Fica te segurando. Aí fica bugado, tá ligado? Ele não consegue pegar a bola de tu. Então só tu ir correndo pra frente. Ninguém vai vir pra cima de tu, o goleiro. Aí é só chutar, velho. Mas tá lá. 5x0 aí, ó. 5. Falei que ia ter mais? Beleza, galera. Então é só eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas goleadas aí, né? Pelo menos foram duas goleadas. Falta a Jax não foi. Foi um jogo difícil, mas... Resetável tranquilo, digamos assim. Razoável também, beleza? Então é isso aí, cara. Vamos ver aqui os resultados. Beleza, Biden e Munique empatou. Cara, nossa, alegria. Nossa. Ai, ai. É isso aí, ó. O cara evoluindo bastante. Agora vai vir um bagulho da Champions League. Vamos cortar, né, velho? Aí. Beleza. Beleza, cara. Começou a Champions League, então... Mas isso é o próximo vídeo, beleza? Quintelara está no ranking de gols. Ele e o Regatinho aí estão disputando também. Paia e Jonas lá embaixo. E é isso, né? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Amanhã a gente tem Rumo Estrelato, tá lembrando aí. Então fique ligado aí no canal, ok? Oito horas da noite. É o mesmo horário aqui hoje também. Todas as terças e quinta em Rumo Estrelato. Eu estou pensando em trazer... Pé 2014 todo dia pro canal. Ficar bem da hora. Eu sei que vocês gostam bastante, né? Então, sei lá. Vocês que sabem aí depois... Eu dou uma combinada aí com vocês. Né, pra gente... Tá forçando aí os bagulho todo dia. Trazendo todo dia aqui pra vocês, beleza? Tem isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Até amanhã. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho